A CIDADE NO BRASIL Reconcilia o homem com Deus, só ele a glória conduz Por essa porta devemos entrar, recaminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar, para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os seus, e vai livá-los a Deus Cristo é a porta e outra não há, que traz o bem celestial Vida com glória aos justos dará, paz e repouso eternal Por essa porta devemos entrar, recaminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar, para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os seus, e vai livá-los a Deus Cristo autor de eternal redenção, veio de Deus, leva a Deus A CIDADE NO BRASIL Por essa porta devemos entrar, recaminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar Salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar, para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os seus, e vai livá-los a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.